Pra você, na palma e na palminha da sua mão. Da intermediária, o canhão, a bola sobe, passa pro sobro, travessão, linha de fundo. A batida pro gol e o balardinho, que entra o baixo direito, com firmeza, com tranquilidade. Só pelo Corinthians, né, agora? Grande, porém. Técnico da Inter. Bola pra ali, ó. Da Internacional, olha o rebote, a batida! Gol! Gol do Madureira! No rebote, a batida pro fundo do gol. Nove minutos, nove minutos, dezessete segundos de bola rolando. Começo de jogo, Henle, Rafinha. Adicionado pra cobrança de falta pro time do Internacional. Pode levantar pra área do Madureira, expectativa aqui na perna esquerda. Bola ali pra pequena, a área desfiada no meio do caminho pela zaga do Madureira. Com o Romarinho, boa bola, enfiada na frente, olha o triplo e saiu, o goleiro pintou. Gol do Madureira, bateu pro gol! Gol! Gol do Madureira! É, do Madureira, trinta e nove minutos, trinta e nove. Primeiro tempo de jogo, arrancou Rafinha, enfiou pelo lado esquerdo a batida. E o último a tocar na bola teria sido Sampaio, número nove. Deixa eu confirmar, tá? Do outro lado, um pra equipe, dois, né, agora, pela audiência. Bola enfiada aqui na direita, bola pra área. Olha a Internacional chegou, rolou o Pedro do Rio, bateu, bola desfiada! Passa a direita! Pelo lado esquerdo, pro Daniel Vansan, Daniel carrega. Avança a Inter com o Daniel Vansan. Bola chega pro Pedro do Rio. Pedro traz pro meio, clareou, não deu pra batida, tentou o toque do lado. Bola voltou pro time da Inter. Para o Bruno Santos, perde a bola o Bruno. E agora é hora do contra-ataque do time do Madureira. Bola enfiada pro Xuxa, olha ele aí, olha o Xuxa inteiramente pra você. Torcedor a batida! Gol! Do Madureira! 23 minutos, etapa de complemento. Rafinha, uma paulada! É bola na rede! É bola na rede, no liberão! Rafinha, ou foi o meia-doze? Foi o Juninho? O Juninho, confirmando o Juninho! Número meia-doze, uma paulada. De novo, pela direita, Ruel, levantamento pela boca do gol, a cabeçada! Quase! Olha o Xuxa! Olha o Xuxa! Olha o Xuxa, 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 olha o Xuxa